Fala Alfredão, fala Jéssica, tudo bem com vocês? Eu, o Bilbil Sabe, trazendo mais uma aulinha maravilhosa para você, para desenvolver a sua biologia ao máximo. Antes de a gente começar, poxa, se inscreve, ativa o sininho, curte essa parada, me ajuda a desenvolver, que eu te ajudo a crescer na biologia. Então, roda essa vinheta! Agora a gente vai falar da respiração celular em si. Vem comigo aqui, primeiro. Respiração celular. O que seria a respiração celular? Respiração celular nada mais é do que isso aqui, um processo importantíssimo, onde ocorre a oxidação de moléculas orgânicas. Beleza, é isso? Eu vou oxidar moléculas orgânicas. Mas, Bilbil, qual é o objetivo de oxidar essas moléculas orgânicas? O objetivo é retirar a energia contida nessas moléculas, para a formação de uma molécula importantíssima, chamada de formação de ATP. O ATP é a molécula responsável por custear todas as nossas atividades. Como assim, Bilbil? Vamos pensar. Toda atividade do nosso organismo, quem paga é o ATP. O ATP é a molécula que vai chegar lá e dizer aqui, eu que vou pagar a parada. É como se fosse, pensa comigo, a moeda que circula em um país. No Brasil, qual é a moeda que circula no Brasil? Muito bem, o real. Só que a gente, o estrangeiro, quando vem, não traz para cá o real. Ele, por exemplo, sei lá, o cara mora nos Estados Unidos, ele ganha lá em dólar, vem para cá com dólar. Só que ele vai passar em uma casa de câmbio e trocar esse dólar por real. Deu para entender a parada? Tranquilo. O cara que veio da Europa, ele traz o euro, chega aqui, passa na casa de câmbio e troca por real. E vai gastar aqui em real, porque a moeda que circula aqui é o real. Então, o que é que acontece? O que é que eu estou dizendo? O ATP é a moeda que circula no nosso organismo. Só que a gente não come ATP. A gente come outras moléculas orgânicas que vão passar na nossa casa de câmbio para ser convertida em ATP. Deu para entender a parada? Meu, meu, que moléculas orgânicas são essas? Por exemplo, aqui, ó, as principais moléculas orgânicas utilizadas nesse processo são glicídios, lipídios e aminoácidos. Vou botar assim, ó, azinho, azinho, que a gente já está acostumado a trabalhar, que é o aminoácido. Deu para entender? Lembrando que, nessa ordem aqui, a gente vai ter a prioridade, a primeira molécula utilizada, em seguida essa e, por último, essa. Essa é a ordem com que o nosso organismo utiliza essas moléculas. Já falamos um pouco sobre isso, você deve lembrar que o glicídio é muito mais fácil de ser quebrado do que o lipídio, embora o lipídio forneça muito mais energia do que o glicídio. Beleza? Tranquilo, mas essa é a ordemzinha aí, viu, viu? Mas como assim essa casa de câmbio? Entendi que essa molécula aqui é a moeda estrangeira e a moeda nacional do nosso corpo é o ATP. Perfeito. E essa casa de câmbio? A casa de câmbio pode ser de dois tipos. Uma honesta e uma corrupta. Como assim, viu, viu? Honesta e corrupta. Honesta é aquela que dá todo o valor à moeda que está chegando. E a corrupta é aquela que não dá o valor devido. Vamos supor, por exemplo, vamos supor, por exemplo, que o dólar vale a quatro reais. Um dólar vale quatro reais. Na casa de câmbio corrupta, o que a gente teria? O cara daria um dólar, receberia dois reais. Ela ficou com a parte. Enquanto que a casa de câmbio honesta é aquela que põe um dólar, quatro reais. Toma aí. Deu para entender? A mesma coisa é aqui. Se a gente pega essa principal molécula nossa aqui utilizada nesse processo, que é a glicose, ela pode ser convertida em ATP por duas vias. A primeira, o processo anaeróbico e aqui o aeróbico. Foi ou não? No anaeróbico, quais são as características desse processo? Primeiro, esse cara não utiliza o oxigênio. Beleza? Então, o primeiro ponto é que ele não utiliza o oxigênio. Sendo assim, a oxidação é incompleta. O que quer dizer ela ser incompleta? Quer dizer que eu não vou oxidar tudo, eu não vou conseguir tirar tudo que essa molécula pode me oferecer. sendo assim, o produto final ainda possui o quê? Energia. Beleza? Então, ele ainda vai possuir energia. Quer dizer que depois de eu fazer esse processo aqui, o que sobra ainda tem energia. A gente vai entender o porquê. Outra coisa, o saldo energético é de 2 ATP. Deu me entender? Então, a produção de energia é muito baixa. Beleza? E o principal exemplo aqui é a fermentação. Tranquilo? Bilbil, Ah, então esse processo aí só ocorre em seres unicelulares, coisas mais simples. Não, cuidado com isso. A maioria dos seres unicelulares, beleza, pode ocorrer dessa forma. Mas não quer dizer que só unicelular tenha. Nós realizamos a fermentação, um tipo chamado de láctea, e a gente vai falar depois. E somos pluriceululares. Beleza? Agora, o processo aeróbico, esse cara aqui utiliza o oxigênio, consequentemente a oxidação é completa. Oxidação completa quer dizer o quê? que o produto final, obviamente esse produto é final, não possui energia. Quer dizer que eu tirei toda a energia que esse cara poderia me dar. Beleza? Porque a gente vai comentar isso já já. O saldo energético é de aproximadamente 36 a 38 até fecho. Deu para entender a parada? Muita coisa, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso já já. E, consequentemente, aqui ocorre a participação da mitocôndria. Foi ou não? Então, vamos pensar um pouquinho aqui nesse resumar, aço, aço, aço. Beleza? Para a gente começar a falar especificamente de cada um. Preste atenção no que a gente está falando aqui. Primeira coisa, a respiração celular, o objetivo disso aqui ocorreu, esse processo é oxidar moléculas orgânicas. Beleza? Eu vou oxidar essas moléculas orgânicas, para quê? Para tirar a energia dela. Mas onde está a energia dessas moléculas aí? A energia desse cara está justamente na ligação entre carbonos. Molecula orgânica não é formada por carbonos? Então, está aqui. Foi? Esse carinha aqui, a energia está aqui. nessa quebra aqui. Só que quando eu quebro, quando a gente fala de quebra, é tirar esse cara. Lembra que se eu tirar isso aí, se eu quebrar isso, fica um eletronzinho livre? Foi ou não? O carbono vai ficar com um eletronzinho livre. Então, eu vou dar um jeito de pegar esse elétron aqui, tirar isso daqui. Só que a gente não tira isso. Lembra que o carbono ainda vai ter outros carinhas, principalmente hidrogênio ligado aqui? Então, o objetivo é arrancar esse hidrogênio daqui. Tirar ele. Tirar esse hidrogênio daí, a gente vai ver como esse cara é transportado, porque a energia vai ser transportada com esse hidrogênio aqui, ou com o elétron do hidrogênio. Beleza? E a gente vai entender o porquê. Então, oxidar essas moléculas é quebrar essa ligação, tirar o hidrogênio dele e esse elétron do hidrogênio que está com a energia, para a gente remover a energia dele. E aí, essa energia vai ser adicionada a essa molécula de ATP. Você deve lembrar que a molécula de ATP ela fornece energia como? O ATP, ele tem três fosfatos, uma pentose, e uma base nitrogenada. Lembra disso? A ligação entre os fosfatos tem energia. Então, quando ele quebra isso aqui, libera energia e forma o quê? ADP. Então, raciocina comigo. Quando eu quero gastar energia, por exemplo, na contração muscular, que a gente vai entender isso como ocorre hoje. Essa energia vem daqui. Só que, para que eu tenha essa molécula, eu preciso que esse processo ocorra. E para que esse processo ocorra, eu preciso me alimentar. Deu para entender? Então, a logística aqui é o seguinte. O ATP custeia as atividades que a gente vai realizar. Quando ele quebra, separa aqui, formando o que a gente chama de PI, fosfato inorgânico, porque ele está solto. e aqui, o ADP. Deu para entender? Então, o meu objetivo é quebrar o ATP para custear minhas atividades. O ADP mais o PI que se forma, de alguma forma que a gente vai entender hoje, eu preciso juntar esse cara para formar ATP de novo. Para juntar isso, eu preciso fornecer energia. De onde vem a energia? Desse processo. Então, esse processo ocorre para que as moléculas de ADP e PI sejam unidas por essa energia desse processo, formando novas moléculas de ATP. Todo mundo entendeu isso? Fechado? Olha aqui agora. Eu falei que isso aqui era um sistema corrupto de conversão. Uma molécula de glicose, um mol de glicose, por exemplo, se ela for utilizada nesse processo aqui, ela vai gerar dois ADPs. Pouca coisa. Pouca coisa. Agora, se eu pegar esse mesmo mol de glicose e utilizar isso num processo aeróbico, olha meu saldo. muito maior. De onde vem a parada? Muito maior. Então, se você entendeu isso, é óbvio que esse cara aqui produzindo muito mais energia permite muito mais possibilidades a esse sistema. Como assim? Organismos que realizam esse processo não têm energia suficiente para manter um sistema muito complexo. Por isso, que seres que realizam processo anaeróbico exclusivamente são muito mais simples. bactérias, por exemplo, deu pra entender? Eles não apresentam um grau de complexidade muito grande. Por quê? Eu não tenho energia suficiente para manter isso. Agora, isso aqui garantiu para a gente muitas possibilidades. Por quê? Eu tenho muito mais recursos. Deu pra entender a parada? Tranquilo? É por isso que a gente fala que o surgimento da respiração aeróbica garantiu a pluricelulariedade. Por quê? Antes, o cara só tinha dois ATPs. Eu vou arriscar sustentar outras pessoas? Não. Não vou. Agora, se eu tenho isso aqui, eu tenho muito mais possibilidade. E a mesma coisa que, por exemplo, imagina que você começa a trabalhar recebendo o seu primeiro emprego dois mil reais. Você olha, nossa, pô, dois mil reais pra mim, solteiro, sem ninguém, não pago conta, moro em casa, na casa dos meus pais. Pô, bom pra caramba. Realmente, bom a você sozinho. Inventa de casar, de ter menino. Não dá pra nada, ainda mais no dia de hoje. Foi ou não? Não dá pra nada. Então, o que é que você vai fazer? Meu Deus, vou ficar me segurando, esperando uma condição melhor. Vamos supor que você investe em você, estuda, especialização, faculdade, aquela coisa toda, blá, 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 e aí você recebe uma proposta de uma outra empresa pra receber 36 mil reais. Tem noção? Saí de dois e ganha 36 mil. Você chega, ai, meu Deus, eu quero isso aí, toma posse. Não é assim? Então, o que é que vai acontecer agora? Eu que não vou casar, eu vou curtir a vida, eu sei, na nossa espécie a gente vai pensar assim, né? Não, eu quero curtir, tá, beleza, nada de errado quanto a isso. Mas entende que as possibilidades aumentam, você pode sustentar um sistema mais complexo, agora foi o que aconteceu. Esse carinha com 36, 38, sobra demais pra ele. O que é que ele faz? Peraí, vamos se juntar aqui, vamos que eu vou sustentar todo mundo. E aí, esse grupo começou a crescer, ficar um sistema cada vez mais complexo. Deu para entender? Surge a pluricelulariedade. então, coloque esse primeiro postizinho aí, o surgimento da respiração aeróbica, vírgula, por promover uma oxidação completa da molécula orgânica, vírgula, produz muito mais energia. Produz muito mais energia, promovendo assim, o desenvolvimento de sistemas mais complexos, como a pluricelulariedade. Foi? Tranquilo? Óbvio, isso é um vídeo, se deu rápido demais, volta um pouquinho e assiste de novo pra gente copiar isso aí, beleza? E outra coisa importantíssima, participação da mitocôndria. Por isso que eu mostrei aquele videozinho, pra que você entendesse como foi a historiezinha que desenrolou pra esse processo. Beleza, galera? Tranquilo? Então, dá o print aqui. Não, antes disso, antes disso, olha aqui, há sistema de câmbio, né, que a gente falou, corrupto, por quê? Dois energias, dois de ATP. E esse cara aqui, 36, é o Onest, fornece muito mais energia, dá todo o valor que ela tem. Beleza? Outra coisa que é legal a gente falar, eu costumo comparar isso aqui também com o caldo de cana. Caldo de cana do Xing Ling e caldo de cana de feira. O caldo de cana daquela loja de Xing Ling lá do pastel, do fango, seu fango, seu fango, né, do Xing Ling. O cara bota a cana, pãe, ela já cai no lixo. Mal dá um copo. Então, não é? Vai na feira, o cara vai pãe, dobra a cana e pãe, enrola ele pãe, bota uma pedra dentro e pãe, rapaz, acaba tira o caldo da cana todinha. Ela não é. Então, a mesma coisa aqui, tira tudo que ela pode dar e aqui só uma parte. Entende que a cana do Xing Ling, quando termina, dá pra tirar caldo dela ainda, só que eles não usam. Deu pra entender? Agora aqui, só pra nem um bagaço. Foi ou não? Todo mundo entendeu isso aqui? Tranquilo? Outra coisa importante é que isso aqui é certo, beleza? Dois ATPs e tal. Mas aqui é uma adequação. Beleza, galera? A maioria dos livros trazem 36 a 38. Só que isso ninguém bateu um martelo ainda. Por quê? Porque existem discordâncias em relação à quantidade de ATP produzida nesse processo. Tem livro que fala 36, 38. Tem livro que vai falar 22, 18. Eu já li coisas aí que por muito diferente. A própria prova da UERJ aborda de um jeito diferente do ENEM. Beleza? E a gente vai trabalhar isso quando for nesse ponto específico. Agora sim, dá o print na tela. Isso aí! Curtiu essa parada até aqui? Então, poxa, dá esse like, comenta aqui, se inscreve no canal, beleza? E até a próxima! Tchau!